Irem! É lá, incrível! O reencontro de dois velhos amigos! Jeff! Jeff! Traga mais dois! . . . . Tens os olhos tão bonitos! . . . Que eu até te comia essa cona toda! . 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 Fá, podias sentar ser um cavalheiro. . . . . . . . . Deter 학 shown período viê-era. . 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 e bebe mais um coco. E à noite é uma criança. Olha, espera aí, vou-te ensinar um truque. Tu sabes contar vaga. Foram estes? Foste tu que te meteste com as minhas irmãs? Ah, são tuas irmãs! São, porquê? Tu tens um grande par de manas! Ah, selvagens! Minhas selvagens! Elas sabem tratar um veterano de guerra! Vieira, Vieira! Já não sinta as pernas, Vieira! É! Eu esta hora já devia estar na cama, pá. Olha, eu não te conheço de lado nenhum. Não quero ter nada a ver contigo, pá. Tu, desde que apareceste, só trazes problemas. Olha, agora vou seguir o meu caminho e te orientas-te sozinho, tá bem? Vieira! Vieira! Eu sei que apareci do nada. Eu sei que mal nos conhecemos. Mas em tempos fomos grandes amigos, Vieira. A memória da nossa infância é das coisas mais bonitas que eu guardo. E depois eu vejo tanta televisão a fazer coisas... Coisas variantes, pá. Música, espetáculos. Arte. Eu nunca fiz nada. Eu vejo... Vejo milhares. Pessoas que te admiram, que seguem e vierem. Eu nunca tive ninguém. Sou indesejado. Minha própria família já não briga nenhum para mim. Tu achas que as mulheres olham para mim? Achas que eu sou útil para uma mulher neste estado de Vieira? Não sabes o que é ser? Meio homem. Sim. Eu percebo-te, Vieira. Vai lá fazer o teu concerto. Eu compreendo-te. Vai. Olha, obrigado por me teres recebido tão bem a ver. Pode ser que nos voltemos a ver. Pode ser que nos voltemos a ver. A nossa... A nossa longa amizade, Vieira. Vier, tu sabes que eu sempre fui xingar contigo, pá. Eu... Eu tenho de confessar uma coisa. Eu não via a Lisboa só para te visitar. Ah, não. Vier, é assim, pá. Eu ando a juntar uns dinheirinhos para um... Um investimento, estás a pensar? Investimento. Ah, que investimento? Micro Light Ruby Travel Power. Que merda é esta? O que é? Isto é o Rolls Royce das cadeiras de rodas. Anda a 4 km por hora e consegue andar 14 km sem ser preciso carregar. Pá, Vieira, pá, eu... Agora a falar a sério, pá, eu... Nunca fui o gajo que pedi dinheiro emprestado de mim. Vais pedir agora, não é? É pá, vou, Vieira, vou, pá. Isto custa 2 mil e quase 900 euros, pá. É pá, é só um pequeno empréstimo que estás a perceber. Não tenho dinheiro, pá. Não tenho dinheiro com essa merda. Mas depois, quando eu tiver a cadeira, pá, eu arranjo um emprego e eu pago-te logo, Vieira. Aliás, os gajos agora nas empresas até têm... É pá, têm regalias, pá, têm... Estado de desconto e essas merdas e assim quê. As empresas hoje em dia, quanto mais viciante tiver, é melhor, pá. Está bem, pá, de quanto é que precisas? Vá para a Vieira, pá. Pessoal, pá! Veja daí uma rodada para todos, pago eu! A minha nova cadeira de rodas! Eu não percebo esta merda, pá. Estás-me a pedir dinheiro emprestado e estás a pagar uma rodada a estes gajos que não conheces do lado nenhum. Pá, relaxa lá, Vieira. Tenho que calma contigo, pá. Pá, bebe lá essa merda que eu tenho que ir para casa dormir. Amanhã passo-te cheio. Amanhã? Pai, é que é assim, é que vais chegar um... uns condentores com cadeiras de rodas à estocas. E eu tenho lá um contacto com um gajo na alfândega, pá. Ah, pá, o caralho, pá. Tu não queres comprar-te cadeira de rodas nenhuma. Estás-me a engrupir. Pá, vieira. Eu vou-te ensinar a não duvidar dos teus amigos, pá. Pá, trata das tuas merdas, pá, que eu tenho que ir dormir. Ok? Podes o cheque, hein? Pai, se não há problema nenhum, pá. Olha, agora deixe-me lá sozinho, tá? Ah, espera. Gente! Vou devagar. Mas volta a 4 km por hora. a sério tem um inimigo, peço sem essa vida. Ah, para então não sei, que vai ficar acabar? A beleza? Ah, precisa! Ah, querida! Hurra, agora assim? Tudo bem? Não sei lá, você está ficando lá? Tá pra mim, assim? Não sei lá, você está ficando lá paramos!! Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá mesmo. Mas talvez não sei lá... Não sei lá, não sei lá... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tive uma noite assim um bocado complicada. Estou um bocado estourado. E a ver se arranjava aí um sítio para me estender um bocado a dormir. Era para dizer à malta quando eles vierem que eu estou ali a dormir, que é para não chegar atrasado ao ensaio de som também. Ok, não há problema. Eu aviso o resto dos seus colegas. Sabe o caminho? É por ali, não é? É. Obrigadíssimo. Bom descanso. Boa tarde. Eu venho aqui levantar um bilhete para o bolo. Estou relacionado com a banda. Então ainda bem que chegou. Sabe o que é que é? Eu estou cheio de pressa. Tenho que ser daqui a dez minutos. E o senhor do grupo, o cantor, está lá atrás a dormir e pediu-me que avisasse o resto da banda. Se o senhor pudesse fazer isso por mim eu agradecia-lhe. Não se preocupe, está aí entregue o recado. Obrigado. É um homem ou um grande? Vai. Acorda!! O que horas são? Duas da manhã. Então e o concerto? Não houve concerto. O cantor não apareceu. Foda-se. Basílio? Onde é que andaste? É pá, se te contasse que não acreditavas. Porquê que não telefonaste? É pá, eu avisei a segurança que ia estar a dormir lá atrás. Eu não acredito. Estiveste a dormir? É pá, mas ninguém vos avisou de nada. Faltaste a um concerto no São Luís Vieira. Tu sabes o trabalho que eu tive para conseguir isso? Ah, Basílio, desculpa, foda-se. É só isso que tens para me dizer? É pá, já que perguntas, tu sabes aquilo das vacas. É pá, tu andas a brincar com esta merda. E agora? É ó... É ó... Ó... Obrigado.